Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos acessar o menu iniciar, clicando aqui do lado, escrevendo a palavra terminal, você vai abrir o terminal do seu computador. Você já viu aqueles filmes que digitam vários comandos na tela e faz várias coisas no computador? É o que vamos aprender hoje. Essa janela aqui, ela pode ser maximizada, olha só. E podemos fechar, minimizar com qualquer outra janela. Através do terminal, você consegue realizar diversas tarefas no seu computador, criar arquivos, acessar a pasta, instalar programas, atualizar o seu sistema operacional. Observe que a aparência do meu está diferente do seu. Tem um plano de fundo aqui atrás. Isso é porque eu gosto de personalizar. Se você acessar aqui em cima, em editar e preferências do perfil, você pode personalizar o seu terminal através dessas abas. A opção de plano de fundo, em imagem de fundo, que você deve clicar aqui, você pode escolher um arquivo de imagem, ou seja, uma imagem de plano de fundo no seu computador, clicando nessa pasta. Ou apenas cores sólidas. Se você quiser mudar as cores do texto, você também pode, bem facilmente. Terminando a edição do perfil, que vai mudar apenas a aparência, o que é pessoal de cada um, você pode começar a aprender os comandos. O primeiro comando que vamos aprender é o aapt-get-update. Olha só, observem que tudo que escrevemos, aparece aqui. E esse traço aqui, piscando, olha só, é o final do texto. Então, se eu quiser apagar tudo, ele vai até aqui. Esse nome aqui, rafaelguarapa, arroba rafaelguarapa, é o nome do meu usuário, do meu computador, que aparece. Então, aquele nome que você colocou lá, vai aparecer aqui. Se você colocou João, Maria, o nome que for. Então, vamos executar esse comando. Para executar um comando, você vai apertar Enter. Quando você termina de escrever. Então, eu estou comunicando diretamente o computador. Se eu escrever, por exemplo, aqui, em inglês, data, date, Olha só, ele mostra qual é a data e a hora. Que eu posso confirmar aqui do lado. Olha só. Está certinho. Então, isso aqui é um pequeno comando de data. Só que o que a gente quer aprender é atualizar as listas de repositórios. Para assim, a gente possa atualizar o nosso computador. Esse é o primeiro comando que você deve aprender. Porque sempre que você acessar o terminal, você pode fazer isso toda semana. Aprende esse comando, vai colocando em prática. E com dois comandos, você consegue atualizar o seu computador. De uma forma bem simples. Então, é o apt.get.update. Olha só. Vou apertar Enter. Não vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho a permissão negada. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes do apt.get. A gente precisa botar um comando. Que vai pedir a nossa senha. Para que a gente possa ter os requisitos. As permissões administrativas. Para que a gente possa realizar essa ação. Então, o comando de data. Não tem esse requisito. Mas o comando que você vai atualizar. As listas de repositórios. E atualizar o seu computador. Precisa disso. Precisa de um privilégio. Então, eu vou colocar o comando sudo apt.get.update. Então, aprendemos que o comando todo é sudo apt.get.update. Digitando somente apt.get. Não vai dar certo. Então, o que vocês vão fazer? Anota esse comando. Pode anotar no papel. No bloco de notas. Então, dentro dele, você vai colocar esse primeiro comando. E vai anotar aqui. Para atualizar as listas de repositório. Olha só. Apertar Enter. Ele está pedindo a minha senha. Se eu digitar 1, 2, 3, 4, A, J, Q. Qualquer letra. Símbolo. Ou seja, o que for. Espaço. Olha só. Ele não movimenta ali. Não aparece se tem mais ou menos. Mas, tudo que você escreve, ele reconhece. Até porque, se eu escrever Enter agora. Se eu digitar Enter, né. Olha só. Sinto muito. Tente novamente. A minha senha deu errado. E que senha é essa? É a senha do seu computador. Então, eu vou colocar a minha senha. E apertar Enter. Olha só. O computador já está trabalhando. Ele vai, através da conexão com a internet que você deve ter. Ele vai atualizar. Olha só. Então, esses aqui são endereços na internet que você vai observando. Observe que tudo que ele está fazendo aqui é automático. Ele vai atualizando todos os livros de repositórios. E o próximo comando que a gente vai aprender. A gente pode atualizar o computador. Observem que o procedimento foi concluído com sucesso. Então, aqui para cima, se eu for seguindo. Todos esses arquivos e essas fontes. A gente atualizou elas. Então, o primeiro passo é esse. Lembrando. Clicando na seta para cima. Olha só. Você pode rever o último código que você utilizou. sudo apt-get update. Então, a gente atualizou essas fontes. Aqui é a fonte de cada arquivo que vem. Observe que é do site oficial do Ubuntu. Então, tem traduções, tem arquivos do sistema. E agora, a gente vai ver se tem alguma atualização. O comando é parecido. Em vez de sucesso do apt-get update, a gente vai colocar Upgrade. Então, já aprendemos um outro comando. apt-get update. É importante vocês anotarem. Então, ao fim dessa aula, você vai ter 6, 7 comandos anotados. Que você vai sempre utilizar eles. Não tem jeito. Então, eu estou passando a base dos comandos importantes que você vai utilizar. E já já vamos aprender os comandos de navegação. Olha só, eu vou apertar Enter. Ó. Tá vendo? Tá pedindo a minha senha. No caso, porque eu levei um tempo aqui pra fazer de novo. E tá pedindo a senha novamente. Observem que... Temos 0 pacotes atualizados, novos instalados, a serem removidos e não atualizados. Essas informações que estão falando. Os pacotes, porque eu sempre atualizo eles. Então, não tem opção aqui pra me atualizar. Se está falando que tem arquivos pra ser atualizado, e ele pedir pra você colocar Yes ou Sim, você coloca, responde, para ele apertar Enter. E ele vai atualizar, é só esperar. Agora, outro comando que vamos aprender, é navegando entre as pastas. Eu vou escrever aqui o comando PWD. Olha só. O comando PWD fala exatamente aonde eu estou no computador. Lembra da pasta? Olha só. Esta pasta, ela está nesse local. Já aqui, ó. Quando você começa no terminal, você sempre começa na pasta Home. E o seu usuário. Olha só. Eu vou acessar a pasta do computador. Aqui tem todos os arquivos do sistema. E aqui, ó. Vamos achar, ó. Ó, a pasta Home. Dentro desta pasta, ó. Vou clicar duas vezes. Tem a pasta do meu usuário. Olha só. Tem o usuário convidado. E o usuário principal, que é eu. Então, dentro desta pasta, é onde que eu estou aqui no terminal. Se eu quiser ver os arquivos que tem nesta pasta, igual eu vejo aqui, ó. Eu vou entrar Rafael Guarapa. Olha só. Eu estou na minha pasta pessoal. Se eu escrever aqui o comando LS, olha só. Ele lista para mim todos os arquivos que tem dentro. Olha só. Então, aqui a gente tem pastas, que são marcadas pela cor azul. Temos arquivos do tipo imagem, que a gente vê a extensão dele, ó. .png Eu tenho um arquivo aqui, ó. É, do GIMP. Isso aqui é uma arte. E aqui um arquivo do Inkscape. Um arquivo vetorial. Então, olha só. O mesmo que eu consigo ver lá, todas as pastas que eu consigo ver aqui, eu visualizo o mesmo pelo terminal. Se eu quiser uma lista mais detalhada, eu posso colocar LS, espaço, traço, L. Então, ele vai mostrar uma lista mais detalhada. Inclusive, olha só. Ele mostra a data, ó, aqui, ó. Antes da pasta, de qualquer arquivo. Ele mostra permissões. Ele mostra do usuário. E mostra uma lista assim, ó. Todos os arquivos. Então, aqui eu sei, ó. Aqui tem a pasta, por exemplo. Vamos ver. Documentos. Música. Lembra que eu comecei mostrando essa pasta aqui, ó. Música. E tem esses arquivos. Como que eu acesso ela via terminal, por comando. Então, vamos achar ela aqui, ó. Lembrando, ó. P, W, D. Fala onde que eu tô. Eu tô na pasta Home, Rafael Guarabra, como eu mostrei. Se não entendeu, retorne um pouco a aula e reveja. LS, traço, L. Ele mostra a lista completa da pasta, de tudo que tem dentro. Se você quiser limpar a sua tela aqui, ó. Eu vou escrever o comando, ó. Clear. Ó. Limpei. Vamos começar de novo. Então, esse comando, que vocês vão anotar, ó. Ele limpa a tela. Ah, tá muito cheio. Já tem informações ali que eu já vi. Não quero ver agora que ela limpa. Pronto. Bem facinho, né? O que que eu vou fazer? LS, traço, L. Gravou? O comando LS tem algumas variações. Ou seja, vamos aprender que, depois do LS, se a gente colocar algumas coisas a mais, como um traço L, ele vai exibir a mesma informação, só que mais detalhada. Então, o LS só já resolve. E se você quiser ver mais detalhada a sua pasta, está aqui, ó. Todos os arquivos. Ó, documentos. A pasta imagens, modelos. A pasta música, aqui, ó. Eu sei que dentro tem a pasta música. E como que eu acesso ela? Então, para acessar uma pasta, é o comando CD. Espaço. O nome da pasta. De propósito, eu vou colocar aqui errado. Por quê? Porque esse nome de arquivo, ele tem a letra maiúscula, como letra inicial. Então, se eu colocar aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó. Música, enter. Ele vai falar, o bash aqui, ó. Que a pasta música, esse arquivo, ou diretório, não foi encontrado. Então, dentro da pasta home, Rafa Guarapa, que está aqui, que tem todos, que tem todos esses arquivos, olha só, que está listado aqui, não existe essa pasta. Por quê? Porque eu coloquei o nome errado. Agora, eu vou colocar o nome correto. Observando aqui, ó. Primeira letra maiúsculo. Música. Ah, o comando CD. Pronto. Ó, CD, música. Ah, eu quero entrar na pasta público. Eu quero entrar na pasta Dolores. CD, Dolores. O nome, se for colocado de forma errada, lembrando que existe diferença entre maiúsculo e minúsculo, não vai encontrar. Porque realmente não existe essa pasta. Só que a música, olha só, também não foi encontrada. Então, observamos que a pasta música, ela tem um acento. Olha só. Como que a gente consegue acessar ela? Você pode utilizar de duas formas. Se for um nome muito grande, você quiser acessar ele, ó. Por exemplo, esse nome que já é grande. Você não tem o trabalho de ter que digitar tudo isso. Por exemplo, a pasta música aqui, ó. Vou selecionar ela, ó. Seleciona só a pasta música. Vou clicar o botão direito. Copiar. Aqui dentro, ó. Se você apertar Ctrl V, ó. Não acontece nada. Então, eu vou clicar o botão direito. Colar. Olha só. Não entrou. Claro, eu tenho que botar o comando CD. Estão gravando, ó. Não adianta só botar o nome da pasta. CD. Espaço. O nome da pasta. Olha só. Observe que aqui em cima, e aqui mudou, ó. Aqui, ó. Tem um Tio. A barra. E aqui, agora eu estou dentro de outra pasta. Se eu escrever novamente o comando P, W, D. Olha só. Agora eu estou na pasta. Dentro do Rafael Guarapa, eu tenho a pasta música. Recapitulando. Computador. Home. Rafael Guarapa. E aqui dentro, tem a pasta música. E aqui também tem o atalho aqui do lado. Então, deixa eu achar ela aqui, ó. Mul. Z. Aqui, ó. Achei. Então, eu estou nesta pasta. Exatamente. Eu quero ver esses arquivos que estão aqui dentro. Como que eu faço isso? O comando que a gente já aprendeu. LS. Olha só. Ele já mostra pra mim, ó. Os arquivos que tem aqui dentro. Inclusive, mostra a extensão do arquivo. Que é muito importante. Se você quiser ver mais detalhado, como a gente fez com o comando acima. Se você quiser também limpar essa tela, ó. Tá muito cheio. Informações demais. Clear. Eu ainda estou na pasta música. Olha só. Pelo comando P, W, D. Ele confirma para mim, ó. Todo o diretório, desde o começo, até onde eu estou. Então, ele mostra as pastas anterior, a pasta que eu estou atualmente. Então, se eu quiser colocar o comando LS, traço, L. Olha só. Ele mostra uma lista, né? Como eu expliquei. Mais completa. Então, estão aqui os arquivos. Isso é importante pra você saber a data do arquivo. Se você quiser ver os arquivos de uma forma mais completa. Inclusive, as permissões que a gente vai aprender mais à frente. Você vê dessa forma. LS, traço L. É bem tranquilo. LS só vai mostrar uma lista, mas não tão completa. Então, aprendemos que o comando é LS. O traço L é apenas um complemento a ele. Que você coloca esse comando para listar o que tem dentro da pasta. E é bem tranquilo. Então, se eu clicar aqui, ó. Para cima, ó. Eu observo os últimos comandos que eu utilizei, ó. Clear, LS, PWD. O CD, que a gente consegue acessar um diretório. Eu tive que copiar o nome da pasta exatamente para pegar esse acento. Olha só. Aqui os que eu coloquei errado. Então, quando se repeta para cima e para baixo. Você vê os últimos comandos que você utilizou. Limpando novamente a tela. Olha só. Clear. LS, traço L. Listou. Beleza. Como que eu crio uma pasta? Ah, eu quero criar uma pasta. Sabemos que manualmente, através da parte gráfica. Se eu clicar o botão direito aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. Nova pasta. Olha só. Ele vai me perguntar o nome da pasta. Então, se chamará pasta 01. Então, a pasta 01, eu criei ela de forma manual na parte gráfica. Como que eu faço o mesmo procedimento através do comando dentro da pasta música? Eu sei que eu estou dentro da pasta música igual eu estou aqui. O mesmo acontece nos dois lugares. Mas aqui eu estou no terminal. Então, o comando é mkdir espaço. Aí, na frente, você vai criar a sua pasta. Qual é o nome da pasta que eu criei antes? Pasta 01. Eu vou criar a pasta 02 aqui no terminal, dentro da pasta música. Pasta 02. Enter. Olha só. Como o comando foi executado e não apareceu nenhuma mensagem, quer dizer que deu tudo certo. Então, no terminal, quando você executa um comando e não parece nada, ah, esse comando não existe, está errado. Olha só. Se eu colocasse mkdir e botasse mais alguma coisa na frente, errando de propósito, e coloque aqui, ó, pasta 03. Olha só. Ele vai tentar achar esse comando. Ele falou, comando não encontrado. Então, esse comando não existe. Então, para dar certo, tem que ser o comando exato. Vamos verificar se existe essa pasta aqui, ó. Olha só. Olha, foi criado a pasta 02. Está vendo? E eu posso ver também, descobrir isso, se eu colocar aqui, ó, ls. Olha só. Agora tem a pasta 01 e a pasta 02. Ah, eu quero acessar a pasta 02. CD pasta 02. Ó, agora eu estou dentro da pasta 02. E se eu escrever ls, não vai mostrar nada, porque dentro dessa pasta não tem nada. Mas se eu quiser criar uma pasta dentro dessa pasta, escrevo o mesmo comando. M, K, D, e o nome da pasta 03, por exemplo. Olha só. Criou, ls. Ó, agora tem a pasta 03. E eu confirmo aqui, ó. Tem a pasta 03. Como que eu faço? Agora, se eu quiser retornar a pasta anterior. Lembrando, PWD mostra todos os diretórios anteriores a você, ó. Do home à pasta 02. E eu quero voltar da pasta 02 para a pasta música e para a pasta Rafael Guarrago de novo. Como que eu faço isso? Lembra que a gente usou o comando CD? Então, se a gente utilizar o mesmo comando que acessa, mas se eu colocar um espaço e colocar dois pontos, olha o que vai acontecer. Eu estou na pasta 02, ó. Ele mostra aqui, ó. Agora, eu estou na pasta música. Eu confirmo isso escrevendo PWD, ó. Eu tenho certeza que eu estou na pasta música. E se eu escrever CD dois pontos novamente, eu retorno uma pasta anterior. Agora, eu estou na pasta Rafael Guarrago. Olha só. Inclusive, se eu escrever o comando ls, ó. Eu estou em outra pasta. Clear. Então, dessa forma, você consegue acessar rapidamente as pastas e retornar ela. É bem fácil, ó. CD acessa, mais o nome da pasta. CD e dois pontos, você retorna. Ó, CD dois pontos. Você retorna. Inclusive, se eu escrever de novo esse CD dois pontos, olha só. Eu estou na pasta home. Então, eu saí aqui, ó. No computador. Eu estou aqui, ó. Vou escrever ls, ó. Dentro da pasta home, tem a pasta Rafael Guarrago e o usuário convidado. Se eu escrever CD dois pontos de novo, eu retorno uma pasta anterior. E se eu colocar ls aqui, ó. Eu vejo as pastas todas do sistema, ó. E se eu quiser ver mais detalhadamente, aqui, ó. Todas as pastas do computador. E se eu quiser entrar de novo no home, ó. Tá aqui, ó. CD home. Beleza. Estou na pasta home. Ls. Onde que eu vou entrar? Ah, na pasta Rafael Guarrago. CD. Rafael Guarrago. Ó, entrei. Ls. Qual a pasta que eu quero entrar agora? Ah, quero entrar na pasta... É... Imagens. CD. Levanta e colocava o maiúsculo. Ó. Estou na pasta imagens. Quero retornar, ceder dois pontos. Então, isso aqui que eu mostrei, que eu fiz aqui rapidamente. É algo que vocês devem fazer para a próxima videoaula. Saber fazer. Então, isso aqui, você tem que ter facilidade. Que é o quê? Você não pode ter no terminal dificuldade para navegar entre as pastas. Você só pode prosseguir para o próximo passo, aprender mais comandos. Quando você tiver facilidade de acessar os diretórios. Ter essa noção, essa base. E saber atualizar seu computador. Se você esqueceu o comando que atualiza o computador. Retorna lá aqueles dois comandos que eu ensinei. O apt-get. E esse comando de navegação. É muito importante vocês aprenderem. Para vocês terem uma certa facilidade. É... De acessar as pastas. Então, para ter essa facilidade. Rapidamente você digita aqui. E acessa qualquer pasta que você quiser. Você tem que treinar. Então, assim como eu treinei. Qualquer pasta que eu quiser acessar. Encontrar aqui. Encontro facilmente. Do mesmo forma que eu consigo acessar aqui. Então, até os arquivos. A gente pode excluir os arquivos. Pode renomear. Pode descompactar. Tudo pelo terminal. Mas somente isso. Você aprenderá na próxima videoaula. Então, treine bastante. Até você conseguir acessar várias pastas. Voltar. Criar a pasta. E atualizar o seu computador. Aprendeu isso? Próximo passo.